pessoal boa tarde hoje vamos fazer aqui mais uma brincadeirinha bem legal também como que vai ser eu vou escolher um aluno que esse aluno será o nosso pica e ele deverá ficar segurando essa bola vermelha o restante de vocês ficarão cada um de um aro da quadra todo mundo sabe que é a grande área não sabe sim muito bem então eu vou dividir vocês em dois grupos e cada grupo vai ficar dentro de uma grande área só que não tem time não a brincadeira é individual é cada um por si quando o professor apitar um grupo que está em uma grande área e outro grupo que está na outra grande área deverão sair correndo e trocar de lugar o grupo que está desse lado vai para esse lado e o que está desse lado aqui vai para o outro lado porém o aluno que estiver no meio segurando essa bola ele deverá fazer o que ele deverá sair correndo deverá queimar os coleguinhas mas suponhamos que ele consegue queimar um aluno ali antes que vocês troquem os lugares esse aluno que estiver queimado na próxima rodada ele ficará ele ficará na linha central da quadra ou seja tá vendo aquela linha do meio que divide a quadra ele ficará lá só que ele ficará sem a bola aí o professor vai dar o sinal de novo novamente vocês vão trocar de lugar o primeiro pega vai sair correndo atrás de vocês para queimar vocês e esse aluno que foi queimado que está lá ele ficará ele vai também ter o objetivo de pegar vocês mas ele não vai poder morrer nem para frente nem para trás ele só vai poder ir para os lados e correr em cima da linha isso aí suponhamos que o pega conseguiu queimar mais dois e esse aluno que está lá na linha quando vocês foram atravessar ele conseguiu pegar mais um então nós vamos ter agora mais três alunos pega com o primeiro pega que ele pegou nós temos quatro e com o pega cinco então assim a brincadeira vai se desenvolvendo né até no final quando não sobrar mais ninguém ao mesmo alguma dúvida alguma dúvida isso não quando o cumpre queimava vocês vão ser simplesmente vou sentar no chão a brincadeira vai acontecer quando todos os alunos já tiverem dentro da grande área aí eu vou apitar aí você que foi queimada vai iniciar novamente no meio junto com ele. Beleza? Sim! Então vamos brincar. Sim!